Uma reportagem que acabou de ficar pronta para você que está chegando agora, você que está comigo desde o começo. Um homem foi morto depois de uma confusão em frente a um bar. Bar que é da Grande São Paulo. A irmã da vítima conta que o pedreiro foi espancado por quatro homens e morreu no local das agressões. A polícia prendeu dois suspeitos desse crime e procura outros dois. Reportagem inédita. Uma discussão banal na rua tirou a vida deste homem, Francisco Reis de Souza. A vítima era pedreiro e tinha 42 anos e ficou mais de uma semana sem dar notícias para a família. A irmã da vítima pediu ajuda para a filha, que é a advogada. Vamos até a delegacia que eu vou pedir um inquérito do tio para ver se estão dando andamento, o que tem nesse inquérito, se estão indo atrás desses criminosos, o que está acontecendo, porque o meu tio não está mais vivo. É impossível que ela estava ligando em Nicrotério, ligou em Guarulhos, ligou em São Paulo, fomos procurar em hospitais, dando o nome dele, nem notícias dele. O crime aconteceu na frente deste bar em Mairiporã, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de São Paulo. O pedreiro foi cercado por quatro homens. As agressões começaram quando a vítima urinou na rua. Um dos agressores, que estava com a namorada no bar, não gostou e foi tirar a satisfação com o Francisco. O agressor chamou mais três amigos e o homem foi agredido até a morte. Eu falei, custa chamar a autoridade, chamar a polícia, ou falar, ô moço, o senhor está errado, eu vou chamar a polícia, isso não se faz, isso é crime, sabe? Mas não, e tirar a vida de uma pessoa porque ele urinou na rua. Depois de matarem Francisco, os agressores subiram um escadão que fica na rua do bar e jogaram o corpo da vítima em um terreno baldio. Estou conformada por um lado, por saber que achou meu irmão, que não falei para o delegado, e triste por saber, assim, como que pode ele morrer, assim, brutalmente. A polícia começou a investigar o caso quando a família foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, na esperança de encontrar Francisco, que estava desaparecido há mais de uma semana. Aí nisso o delegado entrou em contato com a minha filha, para falar assim, olha, achamos um cara, um suspeito, o qual ele falou que havia batido no seu tio e acabou entregando os outros, e nós acabamos prendendo os dois. E um fugiu. E eles confessaram, já falou onde é que está o corpo e tudo. A polícia chegou até um dos suspeitos do crime por conta de uma denúncia anônima. Os investigadores receberam a informação de que o pedreiro desaparecido poderia ter sido vítima de um homicídio. A polícia, então, foi até a região do bar, onde a vítima tinha sido vista pela última vez, e encontraram o homem. O suspeito, de 23 anos, confessou que participou da agressão, que terminou com a morte de Francisco. Na delegacia, o homem confirmou que a discussão começou depois que Francisco urinou na frente do bar. Ele deu o nome dos comparsas. Um segundo membro do grupo foi preso. O terceiro fugiu durante a abordagem policial. O quarto membro do grupo não foi identificado. O que se sabe até agora é que os homens presos eram foragidos da justiça. Que consiga pegar os outros dois, né? E pôr na cadeia. É isso. Porque não vai trazer mais a vida dele. Sabe? É só mais quatro crianças. Aí está o órfão de pai, todos pequenos. Ele não teve o prazer de ver. Eu vi a mais velha só fazer os 16 aninhos dela só.